Os croissants já estão aqui, é só uma amostra porque eu ainda tenho mais para fazer, mas olhem, eu aqui tenho 8 croissants, meti num tabuleiro, estão a ver, este tabuleiro não vai ao forno porque estes croissants é para ir para o congelador, porque podemos congelar, só que não se podem mudar, eles ainda vão levedar mais um bocado até dobrarem do volume e vão ficar a repousar, depois disso, estes aqui vão para o congelador, se for para ir ao forno, vocês põem diretamente quando estão a fazer, a cortar e a enrolá-los, ponhem diretamente num tabuleiro para ir ao forno, porque depois de levedar não se pode tocar no croissants, porque o croissants baixa, então estes como é para ir para o congelador, vou pôr assim, estão em cima do meu fogão, repararam que tem a luz acesa, eu vou mostrar, estão a ver, tem a luz acesa, para quê? Para dar calor, outra maneira que vos estou a mostrar, para dar calor ao croissants, para levedar mais rapidamente, eu vou então cobrir, estão a ver, e vai ficar assim, vão ficar assim até dobrar do volume, se querem, podem pôr também no forno como pusemos a massa, o forno desligado com luz, mas eu neste momento tenho o forno ocupado, e então resolvi pôr assim, porque já não é a primeira vez, e levedam muito bem, vou então continuar a fazer o resto dos croissants, e já nos encontramos uma vez que tiver levedado.